Olá, eu me chamo Filipe Opitanga, eu sou crítico de cinema, sou curador e professor como na Academia Internacional de Cinema, no Sesc e em outros lugares. Me foi perguntado para falar um pouco sobre Casa Blanca para vocês, então vamos tentar ser socinto. É claro que é um clássico do cinema, todos sabemos muitas coisas de como a repercussão dele ficou para a história, porque inúmeros fatores são marcantes. A grande música da trilha sonora, As Time Goes By, o fato dela não ser apenas uma canção gratuita, ela é também um memento da história, ela é uma memória, ela é um gatilho de memória que vai desengatilhar inúmeros outros recursos de história, ele é de fato um dispositivo que vai inclusive interligar não só os personagens, mas com seus diferentes estados emocionais em momentos diferentes da história. É um filme que foi feito e se passa com a Segunda Guerra Mundial, então isso é muito ousado inclusive para aquele momento histórico ter sido feito em 42, um pouco depois do ataque de Pearl Harbor, em que os japoneses atacaram o território americano, que até então os Estados Unidos estavam se mantendo isentos à guerra, não queriam se envolver, não queriam entrar na guerra, e foi obrigado a ter o envolvimento direto em enviar suas tropas, seu exército diretamente, até como motivo de ter sido arrastado para o conflito. Então o filme vai refletir várias dessas tensões sociais, sociopolíticas, e não adianta falar sobre o que ele exprime sem falar como ele exprime. Então o filme tecnicamente ele não é considerado, para a época ainda não existia a designação de filme noir, ele não é tecnicamente falando um filme noir, mas ele é uma pedra fundamental para o gênero noir como um todo. O gênero noir como expressão de cinema, como linguagem, já adivinha de várias influências e referências que tiveram de outros cinemas e outras filmografias como o expressionismo alemão, como várias precedências que desembocaram no expressionismo alemão como, por exemplo, tanto artísticas como o art nouveau, o art deco, várias representações mais geométricas, cortes futuristas, momentos da arquitetura que estavam querendo um projeto de estado, um projeto de cidade, e que demonstravam através do ambiente da cenografia ao redor estar os emocionais dos personagens a partir disso, e que também refletia uma externalização da psicanálise, que também crescia na Europa naquele momento. E os demônios internos, subcoincente, o incoincente, fizeram vários dos monstros que se analisavam no expressionismo alemão, que desembocaram nos Estados Unidos quando vários desses cineastas que eram ou judeus ou foram perseguidos de alguma forma pelo nazismo e pela segunda guerra, pré-segunda guerra, desembocaram nos Estados Unidos por refúgio e começaram a ser incorporados e absorvidos por Hollywood, como Fritz Lang, Murnau, levando todos esses quesitos estéticos e sensoriais para o cinema americano, que grande parte dessa influência gerou também o cinema no ar, não só outros monstros como os monstros da Universal, mas os monstros internos e psicológicos mais sutis do cinema no ar, como detetives que não eram necessariamente tão bons ou tão mocinhos assim para o heroísmo da época, vilões que também tinham chance de redenção, mocinhas e fama fatales que podiam transitar entre o mundo do bem e do mal, os personagens estavam numa fronteira mais ambígua moral. Então Casablanca vai se inserir dentro desse quesito, seja pela estética no ar, seja pela estética do expressionismo, com muito quiaro escuro, muito contraste entre luz e sombras, utilizados por vários objetos de cenário, como cortinas persianas, abajures, que eram objetos que sempre fazem meia luz, objetos que criam contrastes, até o abajur é um perfeito exemplo, ao mesmo tempo que ele dá luz para cima e para baixo, ele corta a luz no meio dele. Então é persiana idem, são luzes e sombras no mesmo objeto. E esse cenário que vai ser obscuro vai ter seu personagem em cima do muro para praticamente uma representação física material das sombras daquele personagem que não quer tomar uma decisão, ele não quer tomar partido, interpretado pelo Humphrey Bogart, que vai ficar historicamente ligado ao movimento dos Estados Unidos, contrário à guerra de não querer se envolver, até que Pearl Harbor acontecesse e fosse forçado a acontecer esse envolvimento. E Humphrey Bogart é esse Estados Unidos indeciso em cima do muro, dono de um clube noturno, meio cassino, meio cabaré, meio dança, meio música, e que só vai ser atinado quando seu coração for movido, quando suas paixões forem colocadas em jogo, quando alguém do passado vem pedir ajuda para ele, que é a Ingrid Bergman. Ligados todos pela música, as time goes by, conforme o tempo segue, passa por nós, e que eu acho que demonstra claramente a narrativa, as tensões, a espionagem, os vários lados do conflito de acordo com o amor que vai desvelar a necessidade, as paixões, o desejo, a necessidade de um de um posicionamento, que os Estados Unidos próprios estavam tendo que tomar naquele momento histórico da guerra. O filme fica para a história, mesmo na época tendo sido controverso, tendo sido feito com várias reutilizações de cenário, de material, de cena. Apesar dele não ter custado tão barato, ele também não custou tão caro, porque ele foi reutilizado de vários cenários. O próprio Bogart não era o típico protagonista, não era um galã, ele era muito vilão ou coadjuvante de filmes de faroeste, só que naquela época, apesar do Michael Curtis ter ganho o prêmio do Oscar de melhor direção, naquela época nós tínhamos ainda o estúdio mandando mais do que o diretor. Então a Warner com certeza mandou mais do que o diretor naquele momento, apesar dele ter se inserido dentro da sua linguagem, não querendo permitir que aquilo fosse um cinema autoral, digamos, na expressão de André Bazin. Então ainda era feito muito mais por ordem do estúdio e por isso, por exemplo, o Humphrey Bogart foi protagonista. Ele tinha contrato de quantos projetos ele tinha que fazer naquele ano, estava faltando projeto para cumprir contrato, ele foi selecionado, era um risco, que era um ator que não era galã, não era protagonista de romances, e vai acabar virando a cara do cinema no ar, justamente porque Casablanca vai inseri-lo nesse contexto. Ajuda?